A CIDADE NO BRASIL Esse amigo, esse protetor, que desde o nosso nascimento nos envolve e se propôs a caminhar conosco nos fortalecendo, nos intuindo e sempre nos direcionando no caminho do bem e da luz. Vamos sentindo a presença de nossa mãe espiritual, Maria de Nazaré, mãe de Jesus, mãe amorosa que se fez nossa mãe por amor a nós. E ela nos auxilia nos momentos difíceis, caminha ao nosso lado, nos abraça, nos envolve com sua luz, com seu amor. E pelas mãos de Maria nós vamos chegando à presença de Jesus, nosso Senhor Jesus Cristo, nosso Mestre, nosso Irmão, Que nesse instante, de frente de nós, Ele nos abençoa, sorri para cada um de nós, nos fortalecendo na nossa busca interior. E seguindo, junto com Jesus, nós nos dirigimos ao Pai da vida, ao nosso bondoso Deus. E espiritualmente de joelhos, nos prostamos diante de Ti, Pai, para agradecer por tudo que somos, por tudo que temos, agradecer nosso passado, presente e futuro. E em forma de agradecimento, te oferecemos a oração que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cairmos em tentação, mas livrai-nos, Senhor, de todo o mal. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. Mais uma vez, boa tarde, sejam todos bem-vindos. As pessoas que vêm pela primeira vez, sintam-se acolhidos. As que vêm pela segunda, terceira, décima, centésima vez, também sejam todos bem-vindos. Porque é assim que a espiritualidade de luz nos acolhe nessa casa. E nós viemos em busca de algo, né? E essa busca, muitas vezes, não fica claro para o nosso eu, o que eu estou buscando dentro desse mundo tão conflituoso. Né? O primeiro me apresentar, né? Meu nome é Denise. Eu sou voluntária dessa casa há muitos anos. E é com o mesmo amor de sempre que eu venho aqui, né? Porque nós nos sentimos totalmente fortalecidos quando a gente está buscando algo. E hoje, nós vamos, dentro do Evangelho de Jesus, naquilo tudo de belo, de bom, de grandioso que Jesus sempre nos traz, nós vamos refletir sobre o capítulo 11 do Evangelho segundo o Espiritismo, amar ao próximo como a si mesmo. Mas dentro deste Evangelho, tem um tema muito importante, que interessa a cada um de nós. Nós vamos falar do maior mandamento. Qual será esse maior mandamento? Então, assim, vou ler um trechinho aqui do Evangelho, porque é importante que nós não percamos nenhuma palavra desse conteúdo precioso. Porque nós temos a nossa mente cada vez mais ampliada em busca daquilo que a gente precisa. Então, dentro desse tema, os fariseus, tendo sabido que ele tinha feito calar a boca aos saduceus, reuniram-se. E um deles, que era doutor da lei, ele fez essa pergunta para tentar a Jesus. Mestre, qual o maior mandamento da lei? E Jesus lhe respondeu, Amareis o Senhor teu Deus de todo o coração e de toda a vossa alma e de todo o vosso espírito. Esse é o maior e o primeiro mandamento. E eis o segundo, que é semelhante a esse. Amareis vosso próximo como a vós mesmos. Toda a lei e os profetas estão contidos nesses dois mandamentos. Isso está em Mateus, capítulo 22, versículos 34 a 40. Então, esse é um capítulo dentro do Evangelho de Mateus, que ele é bastante extenso, bastante profundo no seu conteúdo. Jesus continua, E aí Jesus vem com uma parábola. E olha só que interessante essa parábola, que cada um de nós, em algum momento de nossa vida, nós vivenciamos isso. O reino dos céus é comparado a um rei que quis tomar conta aos seus servidores. E tendo começado a fazê-lo, se lhe apresentou a eles, a alguém que lhe devia dez mil talentos. Como ele não tinha os meios de lhe restituir, E seu senhor recomendou que o vendessem a ele, sua mulher e seus filhos, e tudo o que ele tinha para satisfazer a sua dívida. O servidor, lançando-lhe-se aos pés, desesperado, suplicou-lhe, dizendo, Senhor, tende um pouco de paciência, e eu lhe restituirei o total. Então, o senhor desse servidor, tocado de compaixão, o deixou ir e lhe deu-lhe a dívida. Mas esse servidor, mal tendo saído, encontrando um de seus companheiros, que também lhe devia cem dinheiros, Tomou-o pela garganta, quase sufocando-o, e lhe disse, Restituí-me o que vos desses. E esse companheiro, lançando-lhe aos pés, suplicou-lhe, dizendo, Tende um pouco de paciência, e eu lhe restituirei o total. Mas ele não quis escutá-lo, e se indo, fê-lo colocar na prisão, Para nelo ter até que lhe restituísse o que o devia. Mas os outros servidores, seus companheiros, vendo o que se passava, extremamente aflitos, Foram informar ao seu senhor de tudo o que havia ocorrido. Então o senhor, fazendo-o ver, lhe disse, Meu servidor, eu vos isentei de toda a dívida de que me deveis, Porque ele me pedistes isso. Não seria preciso, pois, que tivesses piedade também do vosso companheiro, Que teve piedade de vós? E o senhor encolherizado o entregou às mãos dos carrascos, Na prisão, até que pagasse tudo o que lhe devia. É assim que meu Pai que está no céu, vos tratará, Se cada um não perdoar do fundo do coração ao seu irmão, As faltas que lhes tenham cometido. Está em Mateus, capítulo 18, versículos 23 a 33. Dentro disso, amar ao próximo como a si mesmo. Quando nós comentamos, né, que alguns, muitos de nós já vivenciamos essa situação, É porque muitas vezes nós somos cobrados. E muitas vezes somos cobradores. E Jesus, dentro da sua grandeza de espírito, Ele via a necessidade, a alma, a intenção de cada um daquelas criaturas que lá estavam. E Jesus, nos dias de hoje, Ele continua vendo ao nosso coração, né? Porque Jesus não está pregado numa cruz. Jesus vive em espíritos. Jesus é o governador planetário de nossa terra. Não só do Brasil, mas de todo o universo. E Ele a tudo vê. E Ele sabe das nossas necessidades, das nossas dores, das nossas aflições. Então, quando Jesus colocou essa condição, né, do maior mandamento, Amar a Deus sobre todas as coisas, e ao próximo como as não as mesmas, Jesus estava dizendo de uma forma muito mais ampla do que aquela que a gente entende. Porque o amor, às vezes ele não fica muito claro, o amor que Jesus quis nos falar. Quando Jesus esteve na terra, e Ele pronunciou a palavra amor, a terra toda estremeceu. A vibração de Jesus é tão grande que Ele fez tremer a terra. Porque era uma palavra tão pura e tão necessitada daquelas criaturas que passavam por dores, por sofrimentos, por carências, por aflições. Existe muita diferença daquele povo e de nós? Não, né? Porque quando nós vemos as nossas necessidades, aí nós vamos perceber o mundo que nós temos hoje, que o homem já foi à lua, que nós temos os meios de comunicações mais modernos que existem. Nós podemos, em tempo real, usar um celular, um computador, e se comunicar com alguém, um familiar, um amigo, uma outra criatura que está do outro lado da terra, seja no Japão, enquanto aqui são 14 horas, 2 horas da tarde, lá são 2 horas da manhã. Mas nós podemos conversar em tempo real, em tempo real com essas pessoas. Nós podemos fazer ligações, nós podemos ter toda a forma de acesso a tudo aquilo que a gente precisa. Por quê? Porque os tempos vão evoluindo, 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 a cada dia, a cada tempo, a cada ciclo. E se nós estamos num mundo de provas e expiações, agora não mais nós estamos caminhando nessa transição planetária para mundos regenerados. Só que ainda não estamos num mundo regenerado. Nós estamos caminhando para esses mundos. E dentro desse caminhar, nós às vezes nos equivocamos quanto à palavra amor. Nós ficamos imaginando que amor é ciúme, é apego. Minha mãe, meu pai, meu irmão, minha mulher, meu marido, meu, 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 minha casa. Quando nós temos tudo aqui emprestados a nós, por um determinado tempo. Então, quando nós temos uma roupa que a gente gosta muito, não quer desapegar, não serve mais e mesmo assim eu guardo, guardo lá. E às vezes tem irmãos tão necessitados de uma roupa, de um calçado. Então, nós estamos vivendo uma época, uma época que é necessário, que é necessário nós estarmos aquietando o nosso coração para que nós percebamos a real necessidade de nossa missão aqui na Terra. Todos nós estamos necessitados de vivenciar esse amor que Jesus fala ao nosso coração. Nós somos espíritos eternos vivendo uma experiência humana. Então, por enquanto, nós estamos caminhando aqui, experienciando esse mundo conturbado, com muitas aflições, com guerras em outros países, com guerras espirituais. Nós vivemos incomodados. Muitas coisas nos incomodam. Muitas vezes ficamos presos àqueles noticiários terríveis. E aí Jesus faz um convite ao nosso coração. Ama a ti mesmo. Olha para dentro de si. Quantas coisas boas você tem. Quantas virtudes a serem exploradas. Ah, mas eu estou numa família difícil. Ah, meu filho é uma pessoa que me causa, sabe, muita aflição. Não consigo me entender com ele. Minha esposa, ela é chata. Meu esposo é muito bravo. Minha mãe, meus filhos, minha sogra, meu vizinho. São tantas reclamações que nós não percebemos a grandeza de tudo aquilo que a gente está vivenciando nos tempos atuais. Estamos caminhando para mundos regenerados. Mundos maiores, melhores. Embora tudo isso que se fale na mídia, que estamos num tempo ruim, que o que vai acontecer, o que vai deixar de acontecer, Jesus nos convida a esse amor, a essa fé. Essa fé, essa fé verdadeira de confiar em Deus, de confiar no nosso Pai, de quando a gente vai buscar uma ajuda, a gente confiar que teremos ajuda, não no nosso tempo, mas no tempo de Deus, que é tudo ver. E Ele vê as nossas necessidades. E muitas vezes, precisamos passar por aqueles desafios, para que lá na frente nós possamos entender, ah, essa lição eu já aprendi. E às vezes é tão complicado, nós temos essa compreensão. Então, no livro Inspirações do Amor Único de Deus, o Antônio de Aquino, ele vai nos trazer algo muito grandioso. Muito grandioso. é uma prece que nós vamos deixar para o final. Então, prestem atenção quando eu falo, é uma prece que nós vamos deixar para o final. Porque nós já estamos em prece. Quando nós silenciamos o nosso coração, quando nós aquietamos a nossa mente, nós já estamos numa condição de fazer essa ligação, essa ponte com Deus. essa ponte, que é essa ligação com o Pai. Aí nós não precisamos pegar um terço e ficar rezando assim, preces repetidas com rapidez. O que Deus espera de nós? Nós falarmos do nosso coração, do nosso sentir. Então, quando nós falamos desse amar, do maior amandamento, amar a Deus sobre todas as coisas, eu estou amando a Deus quando eu estou fazendo o bem. Quando eu estou no bem. Quando eu estou na prece. Quando eu não posso fazer algo para ajudar alguém que precisa muito e fisicamente eu não tenho condições de estar lá junto. A prece é esse canal que me liga a essa criatura para que eu leve essa ajuda. Quando eu estou em aflição, quando eu estou passando momentos de dor, de incerteza, é essa prece que vai me ajudar a ter serenidade e auto equilíbrio. Então, isso é auto amor. É esse amor de olharmos para nós e olharmos ao invés de olharmos aquilo que nós não conseguimos, aquilo que, ah, mas eu sou muito falho. todos nós somos. Nós estamos aqui na Terra para passar de lição a lição, de momento a momento a nos tornarmos pessoas melhores. E isso é um exercício diário. Da mesma forma que nós criamos o hábito, temos o hábito, né, de beber água porque é muito necessário para a nossa saúde, né, a mesma forma nós devemos criar o hábito da oração porque aquele momento que nós estamos diante de Deus, do nosso Pai e que Ele vai ouvir aquela nossa aflição, aquela nossa dor, mas que Ele quer ouvir também a nossa palavra de agradecimento porque o agradecimento é o reconhecimento de tudo aquilo que estamos recebendo dEle. Então é abrir a porta de casa de manhã, respirar o ar, é abrir a nossa janela, contemplar o céu, o sol, a chuva e agradecer e esquecer um pouco de toda essa turbulência que está lá fora nos amedrontando porque o medo não nos leva a nada, o medo paralisa. Jesus é amor e quando nós falamos desse amor de Jesus, dessa grandeza de Jesus, nós estamos falando daquela fé que os cristãos que seguiam a Jesus na época que Jesus estava lá, essa fé determinante, essa fé que acreditava mesmo naquela bondade, acreditava em dias melhores e é assim que nós devemos visualizar todas as coisas na nossa vida. e aí nós vamos pensar que cada vez que Jesus fala ao nosso coração sendo através de uma parábola, sendo através de um evangelho, conteúdo no sermão do monte e aí eu convido a cada um para que leia todos os dias uma mensagem do evangelho segundo o espiritismo, né, que é muito importante porque aqui contém cada passagem de Jesus aqui na terra e essas passagens nos fortalecem muito e se nós abrimos ao acaso ela virá plenamente uma lição daquela que nós estamos precisando naquele momento para nos trazer o consolo, o conforto que necessitamos. então nós vamos ver no livro Renovando Atitudes do Espírito Ramed Ramed nos diz assim, né o amor que tenho é o amor que dou como está o nosso amor? como estamos lidando com esse amor dentro do nosso lar? principalmente dentro do nosso lar, né porque Chico Xavier através de Emmanuel ele nos trouxe aquela mensagem dizendo assim, né que nós estamos no lar que necessitamos no ambiente que precisamos para nossa evolução então assim todos aqueles conflitos que às vezes nós partilhamos assim dentro de uma casa é para que haja um ajuste para que nós que já estamos despertando tenhamos novas atitudes e para que nós tenhamos novas atitudes nós precisamos sentir esse evangelho de Jesus que Jesus fala assim amar ao próximo como a si mesmo então eu só posso amar ao próximo se eu me dou amor como está o nosso amor? como está repercutindo esse amor? né então Ramed vem trazer essa mensagem né que no início o homem no início dos tempos na época das cavernas ou mais anteriormente ainda do tempo dos minerais né na época dos minerais dos animais dos vegetais animais depois veio o reino humano né e aí bem no início o homem não tem senão instintos mais avançado e corrompido só tem sensações mais instruído e purificado ele tem sentimentos é o ponto delicado do sentimento é o amor não o amor no sentido vulgar do termo mas esse sol interior esse amor que Jesus nos fala esse sol que irradia dentro de nós que quando a mãe recebe um filho nos braços esse sol brilha que quando nós passamos um momento de um presente que a gente fala isso foi um presente de Deus é esse sol que irradia dentro de nós então por estarmos vivos nós também devemos despertar esse sol dentro de nós e agradecer e ter fé em dias melhores em momentos melhores e saber que tudo aquilo que nós passamos hoje de difícil amanhã será passado porque da mesma forma nós já vivenciamos momentos difíceis e quanta coisa quando olhamos para trás nós percebemos que nós superamos isso é amor em ação e nós continuamos caminhando e buscamos esse amor haja visto que estamos aqui né quando nós cuidamos de nós quando nós viemos nos tratar ou tratar um ente querido quando nós viemos vemos aqui estamos buscando alguma ajuda algum fortalecimento respostas nós estamos buscando a Jesus e Jesus está aqui pertinho do nosso lado bem pertinho de nós então vamos observar esse mandamento de Jesus fazer ao outro aquilo que gostaríamos que fosse feito a nós perceber que em cada ação nós lembremos de Jesus o que Jesus faria o que Jesus falaria para nós e podem ter certeza isso nós podemos ter a certeza que Jesus é puro amor e só falaria coisas de amor de bondade e de fortalecimento e agora sim né como eu falei que no final nós estaríamos ouvindo a essa prece que é trazida do livro Inspirações do Amor Único de Deus pelo Espírito Antônio de Aquino com esse sentimento com essa reflexão façamos uma promessa uma promessa a nós mesmos dizendo assim Senhor eis aqui aquele que precisa aprender o amor eis aqui aquele que precisa aprender a compreender o que precisa sentir o que precisa ver o que precisa orar Senhor eis aquele que precisa estar ao seu lado de braços dados caminhando juntos na direção do círculo maior que é o teu coração Senhor eis meus irmãos o que precisamos fazer hoje nos dias que se seguem nos dias que se seguirão todos os dias sempre nos recordando de Jesus o nosso Mestre o grande Senhor de nossas vidas o Mestre que nos ensina a amar silenciosamente através de uma família abnegadamente quando nos doamos em favor de uma causa generosamente servindo alguém autenticamente sentindo com pureza o verdadeiro amor Ele Jesus o nosso Senhor estende as suas mãos abençoa-nos e diz segue coração então essas palavras que Jesus deposita cada um de nós nos abençoando e é com esse amor que nesse instante nós fechamos os nossos olhos para agradecer e também para que nós possamos nesse instante com muito amor doar toda essa grandeza de amor que temos ao nosso coração doar esse amor a todo o universo a todas as formas de vida aos animais à natureza aos nossos irmãos que estão nos hospitais no leito de dor levar esse amor aos asilos aos orfanatos às creches às pessoas desempregadas aquele que não tem um alimento para pôr sobre a mesa aquele que não tem um abrigo para deitar-se e esse amor nós oferecemos a Ti Pai e a todos os benfeitores de luz para que possam distribuir aonde mais fizer necessário e agradecidos nós dizemos então obrigada Senhor graças a Deus e graças a Jesus assim seja e assim agradeço pela oportunidade de estarmos juntos refletindo sobre tudo que Jesus nos fala até uma próxima vez se Deus quiser e que todos possam permanecer em silêncio porque o tratamento continua uma boa tarde a todos que possam retornar aos seus lares fortalecidos que assim seja e assim a todos a todos a todos que assim seja